Oi gente, uma ótima tarde pra você, mais um SBT e você está no ar. Véspera de feriadão, eu sei que você está felizinho aí, já está pensando o que vai fazer, né? Espero que você aproveite bastante, descansando ou trabalhando, o que importa é a gente ser feliz, fazer o que a gente gosta, não é verdade? Mas ó, hoje ainda tem SBT e você, obrigada pela sua companhia, que bom que você está aqui comigo. E hoje a gente vai falar, sabe do que? Da saúde das nossas unhas. Muito além da estética, de passar um belo esmalte, de deixar crescer, de ficar com aquela unha bonita, as unhas devem estar saudáveis sempre. Isso vale pra você, homem machão aí de casa também, viu? Pega agora sua unha aí, dá uma olhada assim, viu? Dá uma olhadinha aí, vê como é que está a sua unha aí. A gente vai saber quais são as principais doenças que afetam as nossas unhas. Você já viu aquela manchinha branca, aquele amassadinho, ou aquele preto feio, então ela está lascada? O que está acontecendo com a sua unha? Você sabia que pode ser uma doença? É? Todo mundo fala e fala, é micose, mas nem tudo, é micose, viu gente? A gente vai saber hoje quais são essas doenças e quais são os cuidados que você precisa ter pra evitá-las. E também as curiosidades, gente. Ai, 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 você sabe qual é a maior unha do mundo? A maior unha do mundo. Será que é do Zé do Cachão? Quando eu era pequena eu morria de medo do Zé do Cachão, medo e nojo, né? Será que é dele ainda? Vamos dar uma olhada hoje no SBT e você, porque o programa está só começando. E aí Tchau, tchau Você viu aquilo, gente? Se tem uma olhada no tamanho daquela unha Pelo amor de Deus, né? Como é que consegue? Imagina o peso daquilo E daí a pessoa não consegue fazer nada, né? Não consegue pegar nada Não consigo, não consigo entender A gente coloca às vezes uma unha postiça Um pouquinho maior só da nossa Já fica esquisito, né? Pegar as coisas Imagina uma unha daquele tamanho Bom, não deve nem ser higiênico Daqui a pouco a gente vai falar com o doutor sobre isso Antes eu quero falar com você de saúde e capi Você mora aqui em São José do Rio Preto, região? Então tem que aproveitar Corre que dá tempo ainda Primeiro prêmio 10 mil Segundo prêmio Fiat Mobi Terceiro outro Fiat Mobi E no quarto prêmio Quatro picapes S10 de uma só vez pra você Mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte Com 10 prêmios de 4 mil reais pra cada ganhador É só você comprar esse certificado de contribuição Ele custa 20 reais E ainda você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos Depois você acompanha o sorteio Que é ao vivo aqui no SBT Interior Domingo, dia 10, às 10 horas da manhã O Saúde Capi é sucesso em toda a nossa região Então aproveite porque ó Ainda dá tempo, o final de semana tá aí Mas corre lá, compra o seu certificado E concorra a tudo isso que eu te falei Combinado? Bom, vamos conversar agora com o doutor Guilherme Bueno Ele é dermatologista e ele vai falar da nossa saúde das unhas Gente, porque todo mundo se preocupa, né doutor? Com a estética da unha Mas antes de tudo vem a saúde, né? Boa tarde pra você Boa tarde Obrigada por ter vindo Imagina, é sempre um prazer, Mira Bom, como eu vi ali Mas o que é aquelas unhas, né doutor? Você viu o que? Aquilo lá é surreal, né? Não, surreal, com certeza Como que vai trabalhar? Não dá, né? Não, fazer todas as funções diárias É impossível Depois você vai conhecer comigo qual é a maior unha do mundo Gente, eu não consigo nem imaginar Porque ali tem mais de metro, né? Com certeza Concioso pra ver também É, não, depois a gente vai ver aquilo lá Porque aquilo lá é surreal Não tem jeito Mas quando a gente olha pra nossa unha assim, doutor Eu que não consegui fazer minha unha essa semana Confesso Quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra E a gente olha E vê às vezes umas manchinhas brancas Umas coisinhas, né? Unha do pé, então, principalmente, né doutor? Porque tem uns homens aí que tem unha do pé Que não cuidam da unha do pé E falam que não Que tem que cuidar de unha é mulher Não, 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 gente A unha, ela faz parte do nosso corpo E ela tem que ser saudável como um todo Com certeza A unha, ela faz parte do... O aparelho ungueal como um todo Ele faz parte do tecido da pele Ou seja, tem algumas funções específicas Ela não é somente estética Que nem você havia dito Ela tem função, por exemplo De ajudar a estabilidade do dedo De fazer os movimentos de pinça Então, por exemplo, o ato de pegar um celular Pegar uma revista Desabotuar um botão Pegar alguma água Você tem essa estabilidade com as unhas Fora que a garra, né? Que dos animais Você tem a função de garra Nos humanos não tem tanta função de garra Mas ainda ele ajuda com esse objeto Da gente se defender Quando é agredido É a função de proteção Então, imagine que a ponta do dedo Se você batesse ela numa porta Batesse numa pedra Você ia se machucar Com as unhas isso acontece É mais difícil Além que como ela faz parte do corpo É um tecido vivo Você consegue ver algumas doenças Através dela, né? Olha só Então, é extremamente importante as unhas É, imagina, né? Agora, você falando isso Eu imaginei um dedo sem a unha Ele ia ficar extremamente frágil, né? Muito frágil Estranho, né? Então, você imagina assim Você sem a unha Você batendo, cortando Infeccionando, né? É, exatamente E a gente tem que ter esse cuidado Sempre com as nossas unhas E às vezes tem pessoas Que cuidam tanto Que até pioram, né? Essa qualidade Porque eu estava vendo Fora do Brasil Quando se faz a unha na manicure A cutícula não é retirada, né doutor? Ela só é empurrada Ela só é ajustada E o corpo começa a readequar Essa cutícula Aqui no Brasil Ela é retirada Essa cutícula Quando nós vamos até a manicure, né? A cultura nossa é diferente A retirada dessa cutícula Ela pode causar também Algumas infecções Se ela não for bem feita Com certeza A função da cutícula É com que não entre Bactérias, fungos, vírus Através da Entre a pele e a unha Então, ela é uma estrutura De proteção É claro que você olhando Você acha feio cosmeticamente Então, faz essa remoção Mas a chance é muito grande Então, é muito comum Após você te remover Essa cutícula O paciente Ele está indo no consultório Com infecção bacteriana Por exemplo Com erisipela Com infecção viral É porta de entrada Para fungo Então, a gente fala Ah, como que eu peguei Essa micose? Às vezes a gente fala Ah, eu não sei como Que eu peguei a micose Mas só o ato de você empurrar E ter porta de entrada Para esse fungo É um fator de risco E hoje sabe que até Tem um trabalho Da própria faculdade Aqui da FAMERP É um trabalho mundial Que viu que Os fungos nascem Nos esmaltes Nos óleos De que são utilizados Nas unhas Então, a gente achava Antes que Não, você só vai pegar O fungo Com os aparelhinhos Das manicures Não, a gente sabe Que está no esmalte Está no óleo Eles foram cultivados Nesses meios Uau, então por isso Você tem que tomar Muito cuidado Onde você faz A sua unha Leve o seu kitzinho E daqui a pouco No terceiro bloco Nós vamos mostrar Também os produtos Que são muito legais Para o tratamento Da unha Que você pode muito bem Ter o seu kit E levar Para onde você for Mas se eu não conhecer A composição da unha Doutor Eu te convido Para ir ali No nosso telão Porque eu estou curiosa Para saber Do que a unha é feita Né gente Pois é Olha só Está aqui A composição da unha Aqui é uma unha Cortada ao meio Com certeza Para a gente saber Como que é lá no meio dela Então nessa figura O que aconteceu A unha foi cortada Bem dessa maneira Imagina que foi colocada Uma faca A gente cortou E vamos visualizar Essa estrutura branca Do meio É uma estrutura óssea Então assim A unha é composta Também por estrutura óssea Olha, eu não sabia Acima dela A gente tem algum tecido gorduroso Né E a lâmina ungueal A lâmina ungueal É o que a gente Sempre fala Unha, unha, unha Na verdade é a lâmina ungueal Que é essa membrana Mais fina Que cobre a unha Que é essa partezinha Que está mais compridinha Que é onde a gente corta Isso Que é a única Que a gente acaba cortando Nas manicures Né Mas aqui Ela não é produzida Nesse local Ela é produzida No começo da unha Então bem no começo Onde termina Onde começa a unha Começa a lâmina mesmo Onde começa a crescer Então aqui que ela é produzida Ela é produzida E empurrada pra frente A nossa cutícula Estaria aqui então Exato A cutícula é bem aqui Então é Aqui a cutícula Essa é a cutícula Então dá uma olhada O que você tinha me falado Lembrando A gente tira a cutícula Olha o que você faz Você cria uma porta De entrada pra bactéria Aqui dentro Olha a infecção Que você causa A gente tiraria Mais ou menos até aqui Assim, é isso? É, tira até aqui Daí você acaba Não tendo mais proteção E as infecções Entram por aí Olha E a importância De a gente saber Onde que a unha é produzida Por quê? Você imagina assim Se você prendeu Num carro a porta Se você prendeu A unha aqui Na parte distal Na parte final Dessa lâmina Você não vai ter Perda total da unha Por quê? Ela volta a se formar Sim Agora se o trauma For nessa região proximal Aqui Aí você tem a chance De nunca mais nascer as unhas Ah, e por isso que Às vezes Dependendo da pancada Fica preto Fica preto É quando vem aqui Ele fala Forma um hematoma aqui Como tem vasos sanguíneos Aqui embaixo A hora que você bate Ele forma um hematoma E fica bem preto Entendi E quando você bate Nessa parte Que fica com cicatrizes Então às vezes A manicure A hora que ela Tira essa cutícula E às vezes começa Com a espátula Bater forte Bater, bater, bater Por isso que dói, gente Por isso que dói É, não é tu Bate E vai formando umas linhas Umas irregularidades Na superfície da unha Sim, sim Então É por isso Por isso que acaba Olha lá, gente Entendeu agora? Às vezes você olha a sua unha E você vê umas ondinhas Não é? Pode ser isso Tem ondinhas mesmo Uns lações Olha aí Olha a sua unha aí Tem ondinha? Pois é Então tem que falar Que eu sou manicure agora Doutor Quem corta a unha Ou quem come a unha Quem rói a unha E que fica, né? Só o toquinho Corta tudo aqui, ó Fica às vezes Essa carne aqui Até cresce Se puder voltar Aqui Essa carne que eu tô falando aqui, né? Da ponta da unha Até cresce por cima da Da lâmina Da unha Da unha aqui Isso também pode causar infecção Da mesma maneira que aqui na cutícula? Com certeza Você A partir do momento Você pode ver que a pele Ela vai Na forma anatômica Ela vai até Encostar na lâmina Aqui na frente O ato da gente Removendo essa lâmina A pele vai ficando Cada vez mais fina Cada vez mais fina E mais friável Ficando fina e friável Aumenta a chance De entrar a infecção Na ponta do dedo Olha lá Então você aí, ó Criançada que tá em casa Adolescente Compulsivo Que tá todo aí Ansioso Com vestibular Que tá assim, ó Com a mão na boca Presta atenção no que o doutor tá falando, ó Infecção, gente Tanto a infecção A minha mãe falava pra mim Que quando eu comia unha A unha ia parar Parar no meu estômago Ela falava pra mim Isso é mito? É verdade Depois de 40 anos Eu vou descobrir, hein? Ó Ela para Se concentra no estômago É mesmo? É Porém o nosso corpo É muito inteligente, né? Então a gente produz enzimas Que fazem a digestão Destrói a unha também Destrói a unha Porque ela é composta de água De aminoácidos E a gente tem Enzimas que destroem esses aminoácidos Mas ela para no estômago Um momento sim Porque ela é É pontudinha, né? Ela é pontudinha, né? Ela é pontudinha Se for aquele lá No começo do programa Então, você já pensou? É outra pessoa Que tem que comer a ponta É outra E chega Doutor E me fala uma coisa A criança que brinca na rua Que fica com aquela unha suja Unha preta, né? Que depois tem que Lavar com a escovinha Fica acumulando aqui, né? Aquela sujeira na ponta da unha Ou às vezes na cutícula Sei lá Até profissões, né? Pessoas que trabalham com graxa Mecânicos Que fica sempre acumulando Aquela sujeira na base da unha Se a unha ela tiver Fechadinha Sem machucado Sem nada Ela tem alguma porta de entrada? Ou não? Não Fisiologicamente não Quando a lâmina está grudada na pele Por isso que a proteção Ela está grudada Não vai ter risco De você ter essa infecção Porém, deve ser lavado rapidamente Porque Do nada você pode desgrudar a unha Você pode se cortar Mas Fisiologicamente não tem esse risco E pode se lavar todos os dias Com uma escovinha? Ou não é necessário? Pode Pode lavar todos os dias Só nesses casos que a sujeira é muito grande Exato Se não é necessário Se não precisa É um banho normal Muito bem Então agora que a gente já conhece A estrutura fisiológica Assim da unha A composição da unha No outro bloco A gente vai saber O que é aquela manchinha branca na unha O que é uma micose O que não é O que precisa ser tratado E o que é comum na sua unha Então você está com o esmalte vermelho Aí Então vai lá tirar o esmalte Que eu quero que você Olhe as suas unhas junto comigo Olhe a unha da criançada Pede para o maridão tirar o sapato aí Para tirar Para olhar Hoje é o dia Hoje é o dia que vai ter DR em casa Viu doutor? Vai ter DR em casa Que a mulher vai ver o dedão do marido É O dedão do pé do marido Mas é por um bom motivo Porque todo mundo vai cuidar Das unhinhas do pé Combinado? Então vai lá Aproveita o intervalo para isso Chama as crianças para a sala Para todo mundo Olhar as unhas Junto com a gente No próximo bloco Combinado? E eu já volto Voltamos E agora é hora do SPCAP Para você que mora em Presidente Prudente Arassatuba E toda a região Dá só uma olhadinha aí O primeiro prêmio 10 mil reais O segundo prêmio Um Fiat Mobi O terceiro prêmio Outro Fiat Mobi Para você E no quarto prêmio Quatro picapes S10 De uma vez E tem mais 10 chances De você ganhar Com os giros da sorte Que são 10 prêmios De 4 mil reais Para cada ganhador É só você comprar Esse certificado De contribuição Que custa 20 reais E você ainda ajuda A Fundação Hospital Regional Do Câncer Santa Casa De Presidente Prudente Depois você acompanha O sorteio Aqui no SBT Interior Ok? No domingo Às 9 horas da manhã O SPCAP É sucesso Em toda a nossa região Então é só você Aproveitar Tá bom? E eu quero te falar De uma outra Grande oportunidade Dá uma olhada Na minha roupa Gente E se eu te falar Que eu estou vestindo Roupa de marca É marca Marca mesmo Aquela que você encontra No shopping Com descontos De até 85% É Carina Moro Outlet Gente Aproveite muito Porque vale a pena Você encontra lá Marcas legítimas Como Bobola Elis Blanc Rosa Chá John John E muitas outras Fica na rua Independência 3510 Ó Tá aqui ó Pertinho da Andaló É uma loucura A loja E é oportunidade mesmo Depois você vai lá No meu Instagram Arroba Mirafelizola Tem essas peças aqui Que eu vou colocar Mais tarde E tem outras Que eu já usei Essa semana Com o preço O preço que era E o preço que é Lá no Outlet Não é promoção não Viu gente Peça legítima E preço de Outlet Pra você Então vale a pena Depois você vai lá No meu Insta E confere os preços Que estão demais Tá bom Agora eu vou falar Com o doutor Sobre as doenças Doutor Por favor Vem cá Porque ó Você aí de casa Dá uma olhadinha Nas suas unhas E vê se você Se identifica Com alguma coisa Que a gente vai Te mostrar hoje Porque são diversos Os problemas Que a unha pode apresentar Né doutor Com certeza O mais comum deles Que habitualmente Todos acharem São as micoses Essas por exemplo Elas se manifestam De várias formas Na unha Então por exemplo O espessamento da unha Que ela fica até Parecendo um aspecto De torresmo Ela fica bem Bem grossinhas Nunca mais vou comer torresmo Nunca mais Isso é bom né Pronto Pronto Eu não precisava Para entrar na dieta Fora esse aspecto De ela ficar espessa Ela começa a ficar frágil Começa a se rachar Esse é o mais comum Agora tem neoplasias As unhas Elas são acometidas Por alguns cânceres Então assim Linhas enegrecidas Na superfície É sinal Que você tem que procurar Um dermato ontem Que pode ser um melanoma Extremamente agressivo E que pode Na metástase E ir para regiões Do corpo Muito rápido Fora isso Existem outras neoplasias Que também afetam a unha Que a gente vai Dar uma olhada aqui Vai dar um close E tem coisas Que podem não ser Nada tão sérias Isso Então E tudo que eu falei É da própria unha E tem manifestações De doenças do corpo Que se manifestam Nas unhas Como Doenças carenciais Então Anemia Falta de vitaminas Que são essas daqui Proteínas É a mancha branquinha Doutor? Exato Olha lá As manchas brancas Dá uma olhada Nessa figura Minha mãe falava Que era mentira Tá vendo? O casamento Covid para casamento Isso é mito Esse eu nunca estudei Isso é mito Não, isso não Mas as manchinhas brancas Na superfície É um sinal Que você tem Alguma carência De vitamina Ou carência de ferro Dando essa anemia Dando essa anemia Certo Manchas amareladas A mancha branquinha Ela é mais comum Não é doutor? A mancha branquinha Ela é a mais comum Com certeza E essa mancha branquinha Ela é diferente Dessa meia lua Essa meia lua Ela é normal Nas unhas Essa meia lua Ela chama lúnula É normal Aqui é onde está Exatamente produzido A unha A unha sendo produzida Daqui até aqui Então tem pessoas Que essa luna Ela é pequenininha Porque ela está toda Escondida na pele E tem algumas Que ela vai para frente Eu só tenho no dedão Só no dedão Só Então ele deve se reproduzir Mais rápido Exatamente Visível Mais rapidamente Que as outras Olha lá Muito bem Então a lua Lúnula Lúnula Isso Ela é comum Comum Ela não é essa mancha branca Aqui A mancha branca Ela é nas outras partes É bem na superfície dela Fora Esse inicial Várias manchas Ou elas são em forma de linha Ou elas são arredondadas Então as manchas brancas São na superfície da lâmina Não é só aqui nesse início não Muito bem Está olhando sua unha aí? Pega a criançada Pega o maridão Já vai olhando Isso vale para a mão e para o pé Vale para a mão e para o pé Muito bem E as amareladas a gente já falou Ok Agora mancha arrocheada Certo Olha só Arrocheada Se não for uma pancada Prendeu na porta O que pode ser? Aqui já começa a ter doenças Um pouquinho mais graves Dá uma olhada Que você pensando Em algum tumor Que pode emitir metástase E dar para a unha Você pode ter Alguma patologia cardíaca Então paciente que tem Insuficiência cardíaca O coração não trabalha Adequadamente A unha pode ficar arrocheada Arrocheada Lúpus Que é uma doença autoimune Ela dá umas hemorragias Sobre a unha Na região do leitongueal Que você pode Pode Disseminar com mancha arrocheada E anticoagulante Você utilizando A S Varfarina Você pode dar essas lacas arrocheadas Olha lá gente Então atenção Isso doutor Que você está falando Nem sempre é o caso Sempre é Pode ser Mas é só um médico Que vai determinar Realmente o que é Não vai se assustar em casa Porque às vezes você prendeu O dedo na porta Tem uma mancha roxa Não vai achar que você já está Com alguma dessas doenças Claro que você precisa Passar no médico Para determinar O que é que você tem E às vezes Isso é uma triagem Porque você tem Outros sintomas Então estou com unha arrocheada É lúpus Não Tem outros comemorativos Outros sinais Exames laboratoriais Para você fechar um diagnóstico Mas às vezes O primeiro é a unha Então a gente costuma Que quando você dá a mão Para o paciente Você já pode Tentar descobrir Ou tentar imaginar Alguma doença Somente pelas unhas Não precisa de mais nada Só dar a mão para o paciente Está vendo gente Agora mancha verde Doutor É Mancha esverdeada Nunca vi isso Não Esse daqui É uma infecção Para uma bactéria Que se chama pseudomonas É É 90% dos casos Raramente pode ser Alguma micose A região lateral da unha Ou por infecção Ou lavadeiras Que você usa Bastante detergente Você faz trauma O detergente irrita Faz a porta de entrada Entre a bactéria Ela se infecciona E ela forma Uma coloração Esverdeada Geralmente é acompanhada Com a região em volta Da unha Que fica vermelha E com secreção purulenta Com bastante pulso E deve doer Como está sendo aqui Demais Fica uma panela de pressão Olha lá Então nesse caso A pessoa já descobre rapidinho Rapidamente Esse aqui é fácil Procurável Os outros são mais difíceis Muito bem Tem mais? Vamos lá Agora metade branca E metade vermelha Isso Esse aqui chama Unha meio a meio Pacientes que são Renais crônicos Pacientes que já são Ou renais dialíticos Ou que estão indo Para fazer diálise Você por falta nutricional Você faz essa unha Bem característica deles Então chama Unha meio a meio A parte superior Ela fica branca E na parte inferior Ela fica avermelhada Olha lá E as unhas Com faixas negras Aquilo que você Tinha comentado Esse aqui pra mim Eu acho que é a maior Urgência dermatológica De unha Certo Tá com essas linhas Enegrecidas A gente tem que procurar Tem que Às vezes pode ser racial Às vezes pode ser medicações Às vezes pode ser genética Mas pode ser uma neoplasia Da unha Então isso tem que ser procurado Para a gente fazer Essa distinção E disfunção hormonal Hipotireoidismo Pode começar a se manifestar Nas unhas E outras patologias Muito bem Agora a unha fraca Doutor Seca Quebradiça Com descamação É uma reclamação Muito grande Nós mulheres Que vamos até A manicure De falar Ai minha unha Tá quebrando Minha unha Tá fraquinha Ela não cresce Ela quebra Tá lá Crescida Bonita Linda Quebra Eu acho que assim Todos os pacientes Me procuram no consultório Por uma queixa qualquer E síndrome das unhas frágeis Não é possível Todo mundo procura Por essa queixa Aqui a gente tem A forma patológica Que é a forma de Faltar selênio Zinco Ferro O hábito De manicure Quando a gente vai tratar E passa Sabe aquela pedra pome Que você lixa Lixa A hora que a gente faz isso A gente tira uma camada protetora A unha é um tecido Que é facilmente hidratado Então a hora que você vai lavar a mão Ou vai tomar banho A água hiper hidrata essa unha E ela fica frágil e se quebra Então isso não pode fazer Se você Lixar por cima Você deixa a unha mais friável Então fica aí a dica É porque ela é super hidratada O normal da unha é ter 18% de água Se você faz isso Ela vai pra 25, 30% Ela fica muito fininha Você quebra muito fácil Tá? Muito bem Depois a gente vai mostrar Uns produtos, né doutor? Exato Eu quero que você até Me diga depois O que é legal usar O que não é Que são hiper hidratantes E tudo mais Pra gente passar Pra deixar a unha Um pouquinho mais forte Perfeito As unhas amareladas Ali total Totalmente amarelada Espessa e sem crescimento É, isso acontece Você imagina assim Que distúrbios de respiração Que são os distúrbios pulmonares Você tem uma menor oxigenação no corpo E a unha é a parte mais final do corpo Então é a que mais sofre Por isso que ela cresce pouco E por crescer pouco Ela fica com pouco vaso sanguíneo Então ela não fica tão avermelhada Por isso que dá essas unhas amareladas Então pode ser um sinal Que se você for tabagista O seu pulmão Pode ter um enfisema Tem alguma doença crônica Pulmonar Pulmonar Geralmente não ir do pé também, né? As unhas dos pés também Muito abafada Muito fechada no sapato Pode acontecer isso? Pode acontecer também Unhas onduladas Olha lá Mesmo aparentes Ou com esmalte Mesmo que você passe o esmalte Fica aquelas ondinhas Eu tenho às vezes isso É, isso aqui foi o que eu tinha comentado No bloco passado Então o trauma da espátula É muito comum O hábito de tirar a cutícula Vai batendo Vai traumatizando aquela parte Onde a unha é formada Formada Vai formando essas ondas Uma doença grave Que às vezes Por exemplo Um paciente que teve algum infarto Teve algum AVC Você pode apresentar Essas linhas De forma permanente Porque você teve um trauma E ela para de se manifestar Anemia Pode fazer isso Doença cardíaca Pulmonar Mas o trauma da espátula Da manicure É a regra, tá? Muito bem Então a hora que a manicure estiver lá Você fala Não, 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 não Olha lá Minha unha já está ondulada Eu aprendi no SBT e você Que ela fica ondulada Então pega leve aí É só na cutícula Que ela tem que mexer Não precisa forçar tanto Nada mais Não precisa fazer rápido, né? Porque às vezes O hábito de fazer rápido Isso Se tiver molinha ali a cutícula Ela não vai precisar forçar tanto assim Agora doutor Vamos dar um giro no mundo E conhecer? Vamos A unha maior que existe Essas pessoas que deixam as unhas grandes Se a gente pensa que tem unha grande Ah, menina A tua unha não é nada Perto desse povo muito doido aí, ó Vamos lá, SBT e você Dando um giro no mundo Você sabia que a unha É o que separa os humanos De outros mamíferos? Sim No grupo dos mamíferos Apenas os humanos e os primatas Têm unhas Os demais exibem garras As unhas dos homens Crescem mais do que a das mulheres O dado pode até causar um certo estranhamento Mas a Academia Americana de Dermatologia Comprovou o fato Ainda sobre o crescimento das unhas Outra curiosidade É que as unhas das mãos Crescem em média 3,5 milímetros por mês Legal, não é? E agora vocês vão conhecer a Melvin e o Lee A mulher e o homem com as unhas mais compridas do mundo Suas manias esquisitas Renderam a eles um título no Guinness O livro dos recordes E não podemos deixar de falar do Zé do Caixão Que deixou as unhas crescerem bastante Mas devido a problemas de atrofiamento nas mãos Por causa do tamanho das unhas O ator teve que cortá-las Sabe aquele comentário comum nos salões de beleza De que cortar as pontinhas dos cabelos Ajuda a fazê-los crescer mais rápido? Pois é A teoria vale também para as unhas Portanto, para ter unhas lindas e longas É melhor começar já a cortá-las com frequência Aliás, as unhas também são feitas de queratina Proteína dos fios de cabelo Pois é, né, gente? Se o Zé do Caixão teve que cortar É melhor que a gente corte também, né, doutor? Não tem o tamanho certo a unha, né? Não tem, não tem o tamanho correto, não Mas tem que estar bonitinha, né? Bonita, parada Você viu, gente? Ele atrofiou a mão Porque não usa, né? Aquele casal lá Não consegue pegar nada, né? Fica assim o tempo todo Impossível Só mostrando? Sem função nenhuma, né? Gente, que loucura, né? Ai, deve ser doente um negócio desse Bom, enfim, vamos lá, né? Cada um, cada um, né? Ai, não consigo imaginar Deve até ficar fedido, né? Eu acho Ai, ai Revista Chique já chegou E eu adoro quando ela chega aqui Porque daí eu fico sabendo de tudo o que acontece Olha só, gente Ela está há 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente Ela tem circulação semanal E é 100% entretenimento Vamos dar uma olhadinha nos destaques dessa semana Na capa está Everaldo Cobertino Da Companhia da Barba E ele nos mostra aqui na matéria Vamos dar uma olhadinha Olha que show, gente Companhia da Barba Um ano de sucesso Olha que maravilha Show A gente vai conhecer um pouquinho mais Estilo não tem idade Mas tem endereço, sim Um ano de sucesso Parabéns pra vocês aí E aqui também tem uma matéria especial Elas têm a força Começa aqui essa matéria Nesta página que vocês estão vendo Show de bola Uma matéria de A a Z Com as mulheres de negócios Que se destacaram em Presidente Prudente Olha que show São várias aqui Homenageadas Lindíssimas Mulheres fortes Sorrisão Lindas Que mereceram destaque E estão aqui agora na revista Show de bola Tem também aqui os tops Na coluna da Jussara Bressanin A coluna Business Você fica por dentro de todo mundo Aqui os tops da região Show de bola E também a gente vai acompanhar Tudo que rolou No São Paulo Fashion Week Ah, que show, hein? Com a Maúcha Coelho Olha que show que ficou esse desfile E as fotos estão aqui Pra você acompanhar tudo E agora a gente também vai dar um giro E conhecer uma praia maravilhosa Se você ainda não conhece Olha só Uma das 10 praias mais bonitas do mundo Jericoacoara É, maravilha Olha que lindo, gente A gente vai conhecer todos os detalhes Desse lugar maravilhoso E também na coluna Paladar Lógico que não pode faltar, né, gente? Porque a gente gosta de comer muito bem Tá aqui, olha Nós vamos conhecer as dicas De Yudney Mota De onde comer e beber muito bem E como começou o mês de setembro Lógico que também nós vamos dar os parabéns Pra todos os aniversariantes do mês Que estão aqui na coluna dos aniversariantes Da Revista Chique Então você já sabe Tem tudo isso E tem muito mais na revista Que ela é bem gordinha, ó Entretenimento tá aqui Na Revista Chique desse mês E já tá nas mãos Aqui na minha E também vai estar na sua É só você ir atrás dela Que tá aí, ó Nos melhores lugares De Presidente Prudente Combinado? Então aproveite Vamos pra um rápido intervalo E a gente volta já, já, ok? No próximo bloco Você vai conferir junto comigo O que que é legal Você passar aí nas suas unhas Pra fortalecer E pra cuidar também, tá bom? Beijinho e já volto Já voltei E agora eu quero falar com você Que tá em casa Que adora cuidar bem do seu carro Olha Você precisa conhecer Os produtos da Aromazil Car A linha própria da Aromazil Que cuida do seu carro Por dentro e por fora Uma empresa que está Há 10 anos no mercado Pra cuidar do que você mais gosta E com produtos de alta qualidade A Aromazil Car Possui mais de 50 produtos Pra deixar o seu carro Mais bonito, limpo e cheiroso Quando você for lavar o seu carro Você vai fazer o seguinte, ó Você vai usar esse daqui Que é o Lava Alto Com cera da Aromazil Car O seu carro vai ficar limpo Protegido e conservado Ele limpa profundamente Com a sua fórmula especial Deixando uma película protetora Que prolonga o tempo da pintura Bacana, né? Agora, se você está precisando Cuidar do brilho do seu carro Você vai experimentar A cera protetora da Aromazil Que é essa daqui, olha Ela promove máxima proteção E alto brilho Pra todos os tipos de pintura Dando um incrível resultado final E com grande durabilidade No final do dia Gostou, né? E pra finalizar os cuidados Depois você vai fazer Aquele toque especial Nos pneus, né? É esse aqui, olha Vai deixar o seu pneu Com cara de novo Protege e dá aquele brilho Intenso e duradouro Finalizando a limpeza De forma profissional E além de tudo isso É claro que a Aromazil Car Tem também a linha De aromatizantes automotivos São três tipos Você escolhe, tá? Tem os aromatizantes em gel Que são esses daqui Pra você colocar ali no painel Tem também os líquidos Que são esses daqui Olha que legal E tem os sachezinhos perfumados Que fazem o maior sucesso Com vários tipos de fragrâncias Pra você escolher A que mais combina com você Deixando o interior Do seu carro agradável E cheiroso E tem também Todo o resto Da linha de produtos Então você está conferindo Aqui na tela Os endereços dos supermercados Onde você encontra A linha de produtos Aromazil Porque cuidar é fundamental Inclusive do seu carrão, né? Mais informações É só acessar o site Aromazil.com.br Então aproveite Tanto pra sua casa Quanto pro seu carrão É Aromazil Deixando tudo bem cheirosinho Né, gente? Bom, agora vamos dar uma olhadinha O que a gente tem no mercado Pra cuidar das nossas unhas, né? A Flaviana já está aqui Ela trouxe diversos produtos Pra gente dar uma olhada O que a gente pode passar Na nossa unha Pra fortalecer Pra deixar a unha mais Além de mais bonita Primeiro de tudo Saudável Que é hoje O que a gente está falando O nosso tema, né Flaviana? Tudo bom? Obrigada por ter vindo Um abraço lá Pra todo mundo da Loja Zívia Bom, você trouxe aqui pra mim Diversos produtinhos Pro cuidado das unhas, né? A gente vai começar aqui Falando da cutícula, é isso? Isso Hoje tem muita gente Que não gosta de remover a cutícula Então, assim Tem a cureta Na verdade, assim Ela remove a cutícula Essa aqui Isso Só que sem o corte Ah, isso é legal Ela é muito indicada Pra quem é diabético Que não consegue estancar Ela tem essa pontinha Bem redondinha, gente Isso Vai aplicando nela E ela vai removendo Sem cortar É bem interessante Pra diabéticos Olha aí Cureta Isso Tem os amolecedores de cutícula Esse é removedor Esse é removedor Estancando o sangue Estancando Se tiver algum machucadinho Você consegue já segurar E esse é o removedor De cutícula sem o alicate Sem Que também não faz o corte Então tudo isso, ó É pra proteger Pra que tenha Não tenha o corte Não tenha aquilo que o doutor disse Da agressão Porque é o corte que vai fazer Com que entre ali Que prolifere as bactérias, né doutor? Exato Exato A porta de entrada seria o corte Você perde a proteção Removendo a cutícula Então é ali que é o grande problema Muito bem A tesourinha, né gente? Com a pontinha curva Pra quem tem aí dificuldade Às vezes pra idosos Às vezes pra crianças Tem a tesourinha com a ponta curva Pra cortar Isso, isso Pra deixar ela já no formatinho Correto E quando a gente disse Do kit da manicure Olha que legal, ó Tem o kitzinho que vem assim Que já vem com a lixinha Que já vem com o palitinho Dentro é uma luvinha Um par de luvas com hidratante Olha que legal Bem prático pra usar em casa Muito legal Par de luvas com hidratante E já vem a lixinha Já vem o palitinho E por que não você levar Pra sua manicure Como o doutor disse Que o esmalte também Causa as doenças Já pode levar o esmalte também, né Flaviana? Isso leva o kit completo Leva a sua curetinha Isso aqui você joga fora Tudo Muito bem O que mais você trouxe? Aí nós temos Hidratante pra mãos e unhas Que é sempre bom estar hidratada Esse aqui é bem legal Que ele é um estimulador De crescimento Estimula o crescimento O famoso casco de cavalo Minha avó usava isso, hein? Nossa, deve ser 1.800 Essa é a fortalecedora O casco de cavalo É esse aqui do meio É, olha só, gente Casco de cavalo E tem todas as marcas Nós temos vários fortalecedores Aí tem base vitaminada Na falta de vitaminas A base ajuda a repor essa vitamina na unha Também, além da alimentação E os fortalecedores Que vai ajudar a unha a crescer Com mais saúde Muito bem Doutor, esses fortalecedores O casco de cavalo As vitaminas Que a Flaviana tá falando A gente pode utilizar Embaixo do esmalte É bacana Pra quem tem a unha saudável Mas que quer Dar um up aí Quer deixá-la mais forte Com certeza Deve usar Acho que os produtos São extremamente importantes Você pra deixar a unha mais forte Não é somente o vioral Os tópicos ajudam demais No tratamento das unhas Então ela mostrou muito bem Eu acho que tem toda a indicação mesmo Toda a indicação Muito bem É, o que eu percebi Desculpa Pode falar não O que eu percebi bastante É quando você não usa base Passa o esmalte direto na unha A unha, ela começa a escamar A quebrar E aí é legal usar essas bases Fortalecedoras Essas bases pra unha fraca Pra unha ficar bonita Sempre antes do esmalte Porque tudo isso que o doutor falou hoje A unha, ela tá tão Ela é parte do nosso corpo Ela não tá fora do nosso corpo Ela não é alguma coisa Que tá colada, né Então, quer dizer Ela, ela Você coloca o esmalte direto nela É bem isso que você disse mesmo Parece ser uma agressão, né Quando você coloca uma base Quando você põe alguma coisa Pra proteger o esmalte por cima Faz todo sentido, né É uma base, né Esse é o que é Exatamente Esse é o fortalecedor Fortificante para as unhas E o óleo de cravo Que muita gente Ele é bem famosinho O óleo de cravo Ele serve pra aquela unha Que tá escamando Ele serve pra hidratar essa unha Ela vai parar de escamar Ela vai Ela quebra com facilidade E o óleo de cravo Deixa ele hidratadinho Ai, que delícia Quase passei Hum, muito bom Legal, Flaviana Muito obrigada por ter trazido Fortalecedor Bom, produto é o que não falta Né, gente Tem muita gente Mandando um WhatsApp aí Mirar Minha unha é fraca Minha unha é isso Minha unha é aquilo Se você não tiver Nenhum dos probleminhas Que o doutor passou aqui Se você vê que for Alguma coisa realmente tópica Que você pode tratar Com algum dos produtos Tá tudo aí na mão Né, Fabiana? Tá tudo aí na mão E é tudo baratinho, né Tudo baratíssimo Baratinho mesmo Muito bem Então obrigada por ter vindo Um beijo, querida Um ótimo feriado pra você Obrigada Tá bom? Valeu Doutora, então dá pra cuidar Das unhas numa boa, né Não tendo nenhum Daqueles problemas Ou apresentando Tem que ir no médico Não apresentando Pode passar um desses Produtos fortalecedores Com certeza Você excluindo qualquer doença Qualquer infecção Utilizando esses produtos Você vai ter uma unha Saudável Que é o mais importante E uma unha bonita, né Cosmeticamente falando Muito bem A Maria Regina de Cedral Ela tá perguntando A minha unha escama muito, Mira O que eu posso fazer? O fato de você ter Descamação guial Significa que você tem Uma unha seca Com menor porcentagem De hidratação Provavelmente abaixo De 16% Então os produtos hidratantes Fazem com que a unha Feche Os poros fiquem mais fechados E você diminua Essa descamação E sim Lógico que você deve fazer Dosar alguns nutrientes Dosar ferro Pra ver se não tem A falta deles, né Mas se você não tem Essa Como você dosar Pode utilizar Hidratantes unguais Muito bem Então um beijinho pra você Querida Obrigada por participar Do programa Um beijo também Pro Hélio Evangelista Que sempre acompanha Meu amigo no Facebook Também Sempre manda Os nossos beijinhos Aí ele Pra esposa dele também Viu Um beijo pra vocês Todos que me acompanham Aqui todos os dias Tanto no Insta Tanto no Face E aqui no programa também Doutor Guilherme Muito obrigada Por ter vindo Por ter explicado Pra gente o funcionamento Da nossa unha Que é tão importante No nosso dia a dia Obrigada Eu sou eu que agradeço O convite Obrigado Igualmente Gente Feriadão tá aí Aproveite Curta com a sua família Curta mesmo Cada minutinho Se você quiser dormir Você dorme Se você quiser ver televisão Você vê Se você for trabalhar Trabalhe Mas trabalhe com o coração feliz Que você está trabalhando Que você está empregado E aproveite 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 Cada segundo da sua vida Combinado? Que ó Tá voando né Tá passando assim Rapidinho Fique com Deus Um beijo grande E até mais Tchau Tchau